Fala pessoal, beleza? Emanuel do canal Mano Guitar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje o vídeo não é sobre carro, é sobre esse suporte aqui que eu coloco no retrovisor central aqui do carro. Então é o seguinte, comprei no AliExpress, chegou há pouco tempo, coloquei aqui para ver como é que ficava e vou mostrar aqui, né? Peguei esse retrovisor, ele fica aqui nessa parte aqui do carro e está aqui, ele fica preso dessa forma, né? Aqui é onde você encaixa o retrovisor ali no lugar, veja que ele tem aqui um ajuste aqui para você prender em qualquer tipo de retrovisor, né? Em qualquer lugar que você quer prender ele. Ele tem umas ranhuras e o ponto negativo é que essas ranhuras não fazem ele ficar no lugar, principalmente em estrada de paralepípedo, né? Que não é asfaltada assim, ele fica trepidando e sai do lugar. Então eu vou colocar alguma coisa que prenda aqui nesses furos aqui, nesses espaços, para ele ficar mais firme no lugar. Mostrar aqui a articulação dele, além dessa articulação que ele tem aqui, linear, né? Para frente e para trás, ele tem esse botãozinho aqui que faz com que ele fique para esse lado aqui ou para cá, beleza? É esse giro aqui que vai liberar esse componente para fazer aí uma rotação aí para você guardar ele aqui, ou mudar esse ângulo, né? Se você quer de repente colocar mais para cima ou mais para baixo, é aqui que você regula, tá bom? Tem outra regulagem que é essa aqui, ó. Essa regulagem aqui é para você justamente deixar essa parte que prende o celular na vertical ou na horizontal e você ainda tem como deixar ele em ângulo assim, ó. Tá vendo, ó? Deixar ela nessa posição ou nessa aqui, você consegue através dessa porcazinha que tem aqui. Confesso que gostei bastante, vocês vão ver um vídeo agora eu dando uma passeada com ele, né? Filmando aqui a parte da frente do carro, como eu gosto de filmar nas minhas viagens. E não trepidou muito, não ficou muito instável, né? Não é lá essas coisas todas, é bem barato aqui, eu acho que eu comprei por R$30,00, se eu não me engano. Mas quebra um galho bem bacana, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.